As Sete Mulheres do Minho Mulheres de grande valor Armadas de fuso e roca Armadas de fuso e roca Correram corredor Correram corredor Essa mulher lá do Minho Essa mulher lá do Minho Que depois se fez espalho Que depois se fez espalho Há de ter da luz a história Há de ter da luz a história Uma página doirada Uma página doirada Viva a Maria da Ponte Viva a Maria da Ponte Com as pistolas na mão Com as pistolas na mão Para matar os cabrais Para matar os cabrais Que são falsos à nação Que são falsos à nação As Sete Mulheres do Minho As Sete Mulheres do Minho Mulheres de grande valor Mulheres de grande valor Armadas de fuso e roca Armadas de fuso e roca Correram corredor Correram corredor Viva a Maria da Ponte Viva a Maria da Ponte Com as pistolas na mão Com as pistolas na mão Para matar os cabrais Para matar os cabrais Que são falsos à nação Que são falsos à nação Viva a Maria da Ponte Viva a Maria da Ponte Frédio Viva a Maria da Ponte Olimpí Viva a Maria da Ponte